Música Semana oi, Governo Rahu-Halo pagamento subsídio da equipa Linha Frente. Ministro Finanças Rui Gomes Hateten, Semana oi, Governo Rahu-Halo pagamento subsídio da equipa Linha Frente, aFM passaon a fazer verificação. Governante justifica processo pagamento atrasa, tambahalo verificação há lista de prioridade no Ministério Finanças, onde fosseba como Linha Frente, Rui Gomes hatento e na área do Parlamento Nacional. Simo na lista, o CPMTL, FTTL, sala de situação, imigração, neve da dauna, já o verificação. E balo que lá ia problemas, semanou em Rahu, sei o ano. Se da selo que sei verificar. Portanto, até pode ser até, né, que até pagamento e daném, ouça em Estado, né, e tal vez, leque ouça em Estado, ouviu, portanto, é uma vez que lá serviço e a linha da frente, né, lá, merece, sim, e daném. Portanto, infelizmente, a lista não é só para que a gente se torne a conta de que a gente se mova. Portanto, ainda não é que a gente precisa verificar. E não é que a gente escolheu a gente, a gente escolheu a gente, a gente escolheu a gente. A lista não é que a gente escolheu a gente. Não é verificação, não é verdade, direito na LACOM e a gente vai pagar o pagamento. Portanto, ainda não é que a resposta. Funcionário público NBC Retan Suplemento Remuneratório Rússi Governo, Macanessan Pessoal Saúde, Trabalhador Sira NB Ralao Serviço e Accentro Integrado Gestão Crise no Isolamento, Serviço Autoridade Municipal, Elemento Força Armada no Agente PNTL Sira, Técnico Sira NB Participa e Programa Vacinação contra a Covid-19, Guarda Prisional Sira, Serviço Proteção Civil, Bombeiros no Sira Celuctan, Fátima Pereira, Eliugayo, GMN Olá! Queita halua like? Queita voltira gostar video e dan e? Pou comentário? Então queita halua subscribe? Nuh hangen butam notificação? Atenu ne? Queita voltira level lakon informação com o se am? Obrigada!